Olha só, teve mais furto, viação, viação de Varginha, isso é 24 horas, põe no ar. A vítima contou que só percebeu o crime quando acordou e viu que estava sem energia elétrica. Um vizinho que alertou a vítima sobre o problema. O furto teria acontecido durante a madrugada. O padrão de energia que fica no quintal da frente foi arrombado e fios de energia que ligam o padrão ao imóvel foram furtados. A casa da vítima não tem muros, apenas uma grade pequena que pode ter facilitado a ação dos bandidos. A mulher procurou a polícia para registrar o caso. Ainda segundo a vítima, o crime tem sido recorrente no bairro.